Pelo segundo dia consecutivo, os casacos tiveram que sair do guarda-roupa. O frio predominou em toda a região nesta terça-feira. E amanhã, o gelo continua, mas com menos intensidade. Hora da previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o amanhecer vai ser hibernal. Dois graus é a mínima prevista para Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. Mesmo com o céu azul e o sol garantidos, a máxima não passa de 20 graus. Clima de inverno também no Vale do Paraíba. A mínima mais baixa está prevista para São José do Barreiro, que deve começar o dia com 5 graus. O clima seco garante tempo firme o dia inteiro. Em Guaratinguetá e São José dos Campos, máxima de 24 graus. No litoral norte, a praia está garantida apenas para quem tiver coragem de enfrentar a água gelada. Mínima de 12 e máxima de 25 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. Hoje, em Campos do Jordão, o frio predominou, fez 2 graus de manhãzinha na cidade. E à tarde, os termômetros atingiram 20 graus. Amanhã, a mínima aumenta para 4 graus e a máxima deve diminuir para 19 graus. Em Taubaté, hoje fez 24 graus. Já a quarta-feira vai amanhecer com nevoeiros e mínima de 9. À tarde, a temperatura sobe para 23 graus. Em Ubatuba, a nebulosidade aumenta e há uma pequena chance de chover no final do dia. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Ondas de 2 metros de altura e ventos de 8 quilômetros por hora. E quando faz frio, entra em ação a solidariedade. Em Taubaté, o atendimento à população que vive nas ruas foi intensificada. A gerente de proteção social da cidade, Daniele Jacobi, falou sobre esse trabalho de acolhimento no Bande Cidade, primeira edição de hoje. Vamos conferir um trecho da entrevista. Estamos com horário de abordagem ampliado até a meia-noite, todos os dias da semana. Então, a população pode entrar em contato caso verifique alguém em situação de rua, em situação de risco. Porque nesse inverno, nós consideramos que estar nas ruas à noite é uma situação de risco. É essa sensibilização que a gente tenta fazer. Então, a gente tem uma equipe que fica nas ruas fazendo essa sensibilização até a meia-noite. A população, nós consideramos que o nosso maior parceiro. A população pode ligar. Nós temos o telefone 3621-6026, que é o telefone do abrigo à população de rua, que funciona 24 horas por dia. Temos o telefone do Centro POP, que é 3621-7002, que é o atendimento de segunda a sexta, até às 17 horas. Nós também fazemos busca ativa através de ligação. Então, qualquer pessoa que está em situação de rua, antes do acolhimento, ele é atendido pelo Centro POP. Eles podem tomar banho, eles podem se alimentar também. Então, se eles não quiserem ir para o abrigo, mas quiserem ter essa primeira necessidade atendida, eles têm. Nós temos 50 leitos, estendemos para 59 nesse período. No sábado, quando já houve o aumento da temperatura, a gente vinha com uma média para o dia de 35, nós já tivemos 48. Então, a gente acredita que esse número deva aumentar. A Defesa Civil Regional iniciou hoje, em Campos do Jordão, o treinamento para a Operação Estiagem, que visa evitar os incêndios florestais. A ação vai formar novos brigadistas para atuar na prevenção. Cerca de 250 agentes participam das aulas teóricas e práticas. Durante o inverno, quando o clima fica seco e frio, o número de queimadas costuma aumentar. Somente no ano passado, uma área equivalente a mil campos de futebol foi devastada nas serras da Mantiqueira e da Bocaina. O número de mortes no trânsito na região metropolitana do Vale do Paraíba aumentou quase 15% nos quatro primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos aos números. Segundo dados do InfoSiga, de janeiro a abril, 114 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito na região. Os motociclistas foram as maiores vítimas, 42 mortes. No mesmo período do ano passado, foram 97 mortes. Já em abril, foram 23 vítimas, cinco a menos que o mesmo período de 2017. As cidades que registraram o maior número de mortes foram São José dos Campos, Taubaté, Ubatuba, no litoral norte, Pindamonhangaba, Caçapava e Jacareí. E para reforçar a educação no trânsito, a Prefeitura de São José dos Campos realiza uma exposição em um shopping da cidade que conta até com simuladores. É, é mais uma ação do Maio Amarelo e quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Tiago Bezerra. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Rose e Márcio, a todos que acompanham o Bande Cidade 2ª edição. Pois é, é a campanha Hashtag Nós Somos o Trânsito que acontece até amanhã, das 10h, amanhã às 10h da noite, no Vale Sul Shopping em São José dos Campos. Para contar para a gente um pouquinho mais sobre essa ação que integra aí a campanha do Maio Amarelo, eu estou aqui com o Douglas Ivanov, que é a Secretária de Junto de Mobilidade Urbana de São José. Douglas, já começa perguntando quais são as atrações que a gente tem aqui na exposição. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos, desde ontem, das 10h da manhã às 22h, vamos até amanhã. E temos como atrações equipamento dos bombeiros, roupas, equipamentos que é utilizado em acidentes para você poder orientar as pessoas. Temos também gibis para as crianças com tema de trânsito. E temos uma novidade muito importante, que é uma ferramenta virtual, é um simulador, onde nós temos a oportunidade, a pessoa que vier até aqui vai ter a oportunidade de passar algumas situações do dia a dia no trânsito. E é muito bom. É uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Estrada e Rodagem e pela Artesp. Fora a exposição que a gente está tendo aqui hoje, quais são as outras atrações, as outras ações do Maio Amarelo na cidade? Palestras, 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 nós temos manifestações em escolas, empresas. Temos como objetivo fazer com que todas as pessoas, toda a sociedade civil, junto com a coisa pública, mais a iniciativa privada, se junte, se conscientize da necessidade de ter ações que diminuam e eliminem os acidentes e as mortes no trânsito. Então, o objetivo do Maio Amarelo é fazer com que todos tenham a consciência que faz necessário uma ação mais forte para diminuir os acidentes. Tá certo, Douglas. Muito obrigado pelas informações. Rose, Márcio, além de tudo isso que o Douglas estava contando aqui para a gente, a gente tem outros equipamentos também. As pessoas podem visitar, inclusive testar o etilômetro, o bafômetro, que muita gente nem conhece, nunca viu. E fazer alguns testes, por exemplo, com enxaguante bucal, com cerveja 0% de álcool, né? Bombom de licor, essas coisas que têm aqueles mitos, né? Por exemplo, se você faz o teste do etilômetro depois de ter usado enxaguante bucal, você tem chances de ter uma alteração, mas espera 10 minutinhos rapidinho, faz de novo e está livre. Então, pode tirar todas as dúvidas sobre orientação de segurança no trânsito aqui na exposição que acontece até amanhã, entre 10 da manhã e 10 da noite, no Vale Sul Shopping. De volta com vocês aí no estúdio. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. No próximo bloco, Ioca perde de goleada em casa para o Corinthians na Liga Paulista de Futsal. E também crianças e adolescentes da era digital são apresentadas as brincadeiras de antigamente durante a Semana Mundial do Brincar. Hora certa, 7 e 8 agora. Tchau. Tchau.